Fala galera, tudo jóia? Eu sou o professor Joia, docente formador de biologia aqui do Prevup, da UPE, tá? Esse maravilhoso programa. E nessa edição de 2023, pessoal, venho trazer para vocês alguns vídeos, antes, algumas dicas para vocês terem um melhor desempenho aí na hora da prova, tá? Primeira dica de hoje, pessoal, é em relação ao preenchimento das questões, né? Quando você for marcar as questões, né? É preciso, pessoal, antes de chegar a uma resposta correta, ter atenção na hora de interpretar a questão, né? Então, a primeira coisa, pessoal, a primeira dica que eu poderia dar a vocês é rabiscarem a prova, ou seja, pessoal, destacar para vocês aí aqueles conceitos, aquelas palavras que podem ajudar vocês a responder a questão. No exemplo que eu trouxe para vocês hoje, o texto da questão diz assim, ó, uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para edição de genomas. Então, eu já posso grifar esse texto, esse trecho aí, edição de genomas, né? Já para eu ter uma atenção maior para esse conceito, né? Em seguida, eu faço a leitura, como diz, ó, o mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá mudança de gene combinado com o mecanismo de corte e reparo de DNA. Então, em seguida, pessoal, ele está explicando aí a técnica, né? Que é desenvolvida. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, o mecanismo de reparação do genoma tende a juntar as fitas novamente e, nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Então, pessoal, a primeira dica que eu dei a vocês foi grifarem a prova, né? As questões. Então, risquem, pessoal, grifem, destaquem aqueles conceitos que vocês acham importante determinar uma atenção maior na hora de responder a questão. Outra dica que eu poderia dar a vocês, pessoal, é a determinação do tema da questão, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, você nota que o conteúdo da questão é o DNA, né? São os ácidos nucleicos, né? Um assunto que cai muito, né? Nas questões do Enem. E a temática da questão, pessoal, é essa técnica que possibilita você recortar trechos de DNA, substituir eles, né? Retirar ou até mesmo editar esses trechos, né? E a pergunta quer saber, nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica evolveria o quê? Então, pessoal, na letra A diz, ó, diagnóstico de doenças, letra B, identificação de proteínas, letra C, rearranjo de cromossomos, letra D, modificação de código genético e letra E, correção de distúrbios genéticos. Para fazer o diagnóstico de doença, pessoal, não seria necessário retirar a molécula, né? Pela própria molécula do DNA a gente consegue fazer esse diagnóstico, então não seria necessária essa técnica para fazer o diagnóstico. A identificação de proteínas, pessoal, precisaria de um trecho muito longo, né? Porque eu preciso do gene inteiro para saber que proteína vai ser produzida a partir desse gene. Então, também não seria a letra B. Para eu fazer o rearranjo de cromossomos que sugere aí a letra C, pessoal, eu teria que fazer uma edição completa, né? No cromossomo praticamente inteiro. E na letra D, diz assim, modificação do código genético, né? Então, o código genético é fixo, né, pessoal? Aquela interpretação dos nucleotídeos, né? Para dizer qual trinca do nucleotídeos vai determinar o aminoácido, né? Esse código é fixo, né? E eu posso mudar com ele simplesmente recortando o trecho de DNA. Então, temos aí, pessoal, a resposta correta como sendo a letra E. Então, pessoal, fazendo a revisão aqui das dicas de hoje, né? Grifem as provas, tá, pessoal? Grifem aqueles conceitos que são importantes na hora de responder a questão. Defina o conteúdo de biologia que trata a questão e defina a temática. Com essas três dicas, pessoal, vocês já vão ter uma boa ajuda aí na hora de responder as questões, beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima!